E aqui eu vou aproveitar e responder o comentário que a Marilene Silva tinha feito lá no Insta, talvez ela já tenha vindo aqui para o YouTube, ela falou assim, Olá, Madson, eu me acho lenta na hora de sinalizar. Marilene, eu, Madson, também me achava lento na hora de sinalizar. E como você está vendo aqui na minha interpretação, eu estou interpretando rápido a minha forma de sinalizar aqui, se você está acompanhando no YouTube. Mas qual que é a diferença do Madson lento, lá atrás, para o Madson que agora sinaliza rápido? E não é rápido, na verdade, é na velocidade normal da língua de sinais. Ali eu estava interpretando rápido, eu tinha uma mania antes de sinalizar muito rápido. Por quê? Porque antes, lá atrás, eu sinalizava muito lento. O surdo chegava perto de mim e percebia de cara que eu era ouvinte. E aí, ele não entendia o que eu estava falando e saia de perto de mim. E eu ficava com vergonha por causa disso. Talvez isso esteja acontecendo com você também, Marilene. E, para evitar isso, eu comecei a praticar sinalizar cada vez mais rápido. E o meu raciocínio, naturalmente, ele é muito rápido. Muito rápido mesmo. E aí, tipo, raciocínio rápido. Já falo rápido, eventualmente, no português. Então, bora sinalizar rápido também. Eu fiquei praticando isso. Só que qual que foi o problema? Eu passei a sinalizar tão, mas tão, mas tão rápido, que alguns surdos, quando eu coordenava, trabalhava coordenando os surdos, eles não entendiam a minha sinalização. De tão rápido que eu passei a sinalizar. Entendi. E tinha um surdo lá, que o cara chamava Gilead, não bem diferente. Isso em Minas, né? O cara sinalizava tão, mas tão, mas tão rápido, que quando eu cheguei lá, os surdos, para poder me testar se eu sabia Libras de verdade, teve um dia que eles chamaram ele e falou para ele sinalizar. E depois perguntaram para mim o significado. Entende? Perguntaram para mim o significado que ele estava falando. Foi muito engraçado esse dia. E eu percebi que eles estavam me testando, vi a sinalização, entendi ela, e aí eu sinalizei mais rápido do que o cara. Foi muito engraçado. Mas, por que que acontece de quem é ouvinte e está aprendendo na Libras, sinalizar devagar na Libras? E talvez seja até mesmo por isso que a pessoa tinha deixado um comentário para quem está aqui desde o começo da live. Eu comentei sobre uma pessoa que viu a divulgação da mentoria Libras na prática comigo, em que eu falei que você vai evoluir seis anos em seis meses, durante a mentoria comigo. Isso de forma online e tal. O link está aqui na descrição da live no YouTube, está nos destaques do YouTube, e também está lá na nossa bio, no perfil do Instagram e no Facebook. Aí, essa pessoa falou que... Ah, está querendo enganar quem? É impossível. Como se fosse possível avançar seis anos na Libras em seis meses. Na verdade, eu poderia ser mais ousado na promessa. Eu poderia dizer que você vai avançar onze anos em seis meses. Mas como dizer seis anos em seis meses é mais bonito, porque fica o mesmo número? Eu disse sim. No dia em que eu estava entrevistando a Luana Lídio em Libras, para quem acompanhou o evento, o fim da Libras de Mentira, que eu fiz algumas semanas atrás, eu disponibilizei a gravação da entrevista que eu fiz com a Luana Lídio, quando ela tinha terminado de fazer a sexta semana de estudo de um dos nossos métodos, o método fluente em Libras. Na época, a minha promessa era, em dez semanas, aplicando o método, você vai se tornar fluente em Libras. Presta atenção, dez semanas. A Luana se tornou fluente em seis semanas. Seis semanas. E então, nesse dia da entrevista com ela, eu fiquei observando a sinalização dela, e foi tipo, trinta minutos conversando só em Libras. Eu perguntando as coisas para ela, e eu utilizei o nível de sinalização aqui, em altíssimo nível. Eu não abaixei o nível em momento nenhum para conversar com ela. Altíssimo nível mesmo de sinalização. E durante a minha sinalização, eu fui perguntando para ela, e quem mais conversou, quem mais sinalizou, foi ela. Fui perguntando as coisas para ela, ela foi respondendo. E, para quem assistiu, eu vou até pedir o meu time para disponibilizar esse vídeo na íntegra dessa entrevista aqui. Coloca lá no YouTube, na íntegra. Vou pedir eles para fazer isso aí amanhã. Talvez quando você estiver vendo a gravação aqui, já vai estar disponibilizado. Ah, Elin de Nava Gato, seja bem-vinda. Bom ter você aqui. Nossa aluna também. Legal. Tem mais gente chegando aqui no Insta. Para quem está chegando no Insta, a gente está ao vivo também no YouTube. Lá eu estou compartilhando a minha tela em alguns trechos, tá? Quem está perguntando no Insta, caso resolva ir para o YouTube, eu vou voltar aqui e vou responder também. E aí você vai acompanhar lá para o YouTube como o caso da Marilene, que eu estou respondendo agora. E aí o que aconteceu? Durante a entrevista com a Luana, em vários momentos eu estou assim, com a boca aberta, apoiando aqui assim, sabe? Por quê? Eu estava tão, mas tão, mas tão admirado com o nível de sinalização que ela estava fazendo. E por que eu estava tão admirado? A Luana é destra. E a Luana estava sinalizando muitas coisas com a mão esquerda. É muito raro alguém que está estudando Libras do jeito tradicional que tem por aí, o jeito comum, consiga sinalizar bem com a mão esquerda, consiga soletrar com a mão esquerda, consiga enfatizar. Como assim sinalizar com a mão esquerda, Matos? Exemplo aqui, ó. Eu sinalizei enfatizando a minha mão direita aqui com a mão dominante. Eu vou tentar sinalizar a mesma coisa agora com a mão esquerda. Falei que eu vou tentar, porque talvez eu não tenha decorado exatamente o que eu fiz, tá? Vendo que eu utilizei a mão esquerda como mão principal agora, quem é destro e está estudando a Libras do jeito tradicional que existe por aí, não consegue sinalizar com a mão esquerda. É uma penúria. Parece que toda a energia do cérebro vai só para a mão direita. E os nossos alunos? Não. Nossos alunos sinalizam com a mão direita, com a mão esquerda. Por quê? Porque isso faz parte da Libras. Às vezes você está sinalizando, você quer enfatizar alguma coisa que está aqui, você vai precisar sinalizar com essa mão. E se você quer enfatizar algo que está aqui, você vai ter que sinalizar com essa. Se tem uma porta aqui, uma porta aqui, eu vou para a porta aqui. E aqui eu vou para a outra porta. Não faz sentido atravessar toda a mão aqui, a não ser que você vá atravessar uma sala inteira para você chegar. Na porta do lado de cá. Percebe? E aí, nesse dia, eu estava observando isso na sinalização da Luana, os infinitos classificadores. Ela fez sinalizações na Libras. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou anotar aqui, para eu trazer esse vídeo e fazer uma análise linguística desse vídeo. Resultado de seis semanas aplicando nossos métodos. E, enquanto isso, eu estava lá pensando, ela está fazendo coisas que eu, o Addison, demorei onze anos para conseguir fazer. Ela fez isso em seis semanas. A mentoria Libras na Prática, ela é para você se tornar fluente em Libras, com o meu acompanhamento pessoal. Ela é para você se tornar intérprete de Libras também, porque você vai ter acesso a todos os nossos métodos, inclusive ao método Profissão e Intérprete, em que eu sistematizei toda a minha experiência prática de interpretação nele, mais a Escrito da Língua de Sinais. Enfim, você vai ter acesso a todos os nossos métodos. Então, eu posso prometer, sim, que você vai evoluir seis anos em seis meses na mentoria Libras na Prática. Por quê? Porque a gente entrega esse nível de resultado aqui. E a mentoria Libras na Prática está com aplicações abertas, tem um link logo aqui abaixo, no YouTube, tem um link na descrição, na descrição do vídeo no YouTube e o link no perfil da bio do Instagram, para quem está no Instagram. e o link na descrição do vídeo no YouTube.